A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal, eu sou o Rodo da Fora da Linysports e esta semana trago-vos duas dicas. A primeira vai ser em como dar sleep e matar uma tracer e a segunda como dar a granada efetivamente. Vou passar para a primeira dica que é como dar sleep e matar uma tracer. Se eu lhe der sleep e acordar-o instantaneamente podem ver que ela consegue dar blink e fugir. Agora se eu der sleep e esperar a duração do sleep toda, eu consigo matá-la só com blink. Como podem ver, ela nem teve tempo para se levantar e morreu. A outra dica que eu vos quero mostrar é como usar a vossa granada efetivamente. Podem ver aqui que o Reinhardt destacou a barreira em frente à porta. Se eu mandar uma granada, por exemplo, para a frente dele não lhe acerto. Nem para o lado esquerdo nem para o lado direito. O que é que eu faço aqui para acertar a granada? No Reinhardt e nos membros que estão atrás. Eu posso mandar a granada para a pareira atrás dele, esta a qual vai acertar no Reinhardt e nos membros todos da equipa, como podem ver aqui. Ele ficou a diner. Para vermos agora a dica da granada em ação eu arranjei-vos aqui um clipe de um torneio espanhol no qual eu participei. Nós podemos ver aqui que o Genji vai começar a dar engage e eu mando a minha granada por cima do shield, como podem ver aqui esta bolinha amarela que vai acertar em 5 membros da equipa adversária. Isto aqui dá-nos uma vantagem muito grande, pois toda a gente está denied deal, ou seja, não podem ir lá o que nos ganha a fight. Obrigado por terem assistido, pessoal. Se quiserem ver mais de mim, podem ver em twitch.tv.r3 onde vou encontrar os meus vários links como de Youtube e Twitter. Obrigado por terem assistido mais uma vez e vemo-nos nos conto.